Para começar, vamos falar do polêmico, uma decisão, o tipo de tema que envolve os interesses de milhares e milhares de pessoas. Plano de cargos, funções e salários, na sigla PCFS. Trazer aqui uma notícia do nosso site, sindibancários.org.br, de 27 de março de 2023, notícia recente. Comando Nacional dos Banris Sulenses orienta colegas a aguardarem a análise do PCFS. Migração para o plano pode prejudicar trabalhadores, olha aí. É preciso ter cautela, alertam dirigentes sindicais. Comando Nacional dos Banris Sulenses vem recomendando aos colegas do Banris Sul que não migrem imediatamente para o plano de cargos, funções e salários, PCFS, apresentado pelo banco. A orientação do movimento sindical é para que se aguarde a análise aprofundada e o parecer jurídico dos assessores do sindicato dos bancários de Porto Alegre e Fetraf RS. O prazo apresentado pelo Banris Sul para adesão é até 20 de abril. Antes disso, o comando dos Banris Sulenses vai realizar ações de esclarecimento. Queria ver contigo, Luciano, por que não aderir? Por que agora está se falando para ter essa cautela, para que as pessoas, apesar de ter essa pressão do prazo, para que elas vejam muito bem o que elas vão fazer? Bom, obrigado, Caio. Olá a vocês que estão acompanhando, Denise, Raquel. Bom, plano de cargos e salários do Banris Sul, PCFS, né? Um projeto que não foi em nenhum momento dialogado com os trabalhadores, nem sequer com a representação dos trabalhadores, com o movimento sindical, que não está às claras, um projeto que é picoteado em normativas internas aqui e ali, botam e tiram coisa do sistema, diz que me diz de corredor. Nem mesmo o Ministério Público do Trabalho tem acesso ao conteúdo completo, a um projeto claro, algo transparente para ser observado. O Ministério Público do Trabalho que está de olho no negócio e chegou a procurar já o sindicato para perguntar a respeito. Há uma comoção na sociedade aí já a respeito desse troço. Até porque tem um concurso que tem gente entrando aí na sequência no banco e o que o Banris Sul dá a entender é que essas pessoas já vão entrar nesse novo plano que está sendo meio feito assim de qualquer jeito. E ainda tem tempo, ainda tem prazo para as pessoas aderirem ou não, migrarem ou não. Nós entendemos que há sim supressões de direitos, há problemas jurídicos ali que estão em análise pelo nosso jurídico, como o Caio falou. E, portanto, há o primeiro olhar, o entendimento do movimento sindical é que não é bom esse plano e que não vale a pena para as pessoas migrarem. É claro que tudo, como tudo na vida, merece uma análise mais pormenorizada. Então, há ainda estudos sendo feitos pelas nossas assessorias e os colegas não precisam ter pressa, não precisam aceitar pressões, coações ou algo que o valha porque é direito de todo mundo optar ou não, senão não seria algo opcional, seria algo obrigatório, eles nem podem obrigar, mas também não podem coagir. Então, fiquem atentos, não aceitem pressão, aguardem mais informações e, a princípio, nós do movimento sindical não estamos compactuando com esse projeto de plano de cargos e salários que não nos parece bom para os trabalhadores. Raquel, está meio cheque em branco, né, essa história aí. Então, olá, banrisulenses, olá, categoria bancária. Hoje, especialmente falando de banrisul, não é à toa, né, que nós temos que chamar muito esse tema, afinal de contas a importância desse banco para o Estado e que está para o país, né, nós sabemos que é o maior banco estatal do país, né, banco estadual. Enfim, Caio, tu tirou as palavras da minha boca, eu ia justamente falar. É um cheque em branco, é muito forte para ser assinado tão rapidamente, né, na primeira, segunda semana, né, eu diria que é necessário deixar, se for o caso, né, para os últimos momentos mesmo, com o maior esclarecimento possível, porque a conta pode ser muito alta, né, a conta ser paga por esse cheque em branco, nós estamos avaliando que ela pode ser muito alta e que é muita cautela, é uma decisão de vida profissional, né, então nós precisamos e temos o direito de ter essa cautela. E depois que assinou, não tem mais volta, né. Então... É importante a gente deixar bem pormenorizada a coisa. Então, né, há um assédio aí de que podem voltar, podem voltar durante esse período, então se pode voltar durante esse período, espera esse período último para assinar, então, né. Por que a gente vai entregar o cheque em branco pensando em depois pegar? Então, segura ele e se for o caso, né, e se a pessoa no final avaliar que vale a pena para a sua... Eu não posso dizer carreira porque não é um plano de carreira, é um plano de carga e função, enfim, mas para a sua vida profissional, né, que ela deixe para assinar lá nos últimos momentos com o máximo de clareza possível, né, não há necessidade de precipitação. E essa discussão do plano de cargos, ela é muito antiga, né, e agora que vem uma proposta, ser uma proposta sem diálogo, pô, não tem nada a ver, digamos assim, pô, o que se acumulou de discussão todos esses anos para agora esquecer que o movimento sindical existe, pegar uma consultoria, né, que eles pegaram. Então, para variar, né, externa ao nosso Estado, inclusive externa ao nosso banco, uma consultoria com tantos profissionais qualificados, com pessoas que inclusive, né, fizeram, já realizaram, né, uma organização de um outro plano onde realmente contemplava a categoria, né, que infelizmente no momento não foi aceita pela categoria, talvez por falta de esclarecimento, e é por isso que a gente diz que a categoria não deve aceitar novamente precipitadamente um plano, né, onde a gente avalia que pode ter muito desgaste na vida profissional, e eu acho que é legal, assim, a Denise relembrar um pouco isso, né, a Denise que foi uma pessoa aí com a qualificação que ela tem, né, que participou e que organizou, né, a nossa outra proposta, é uma proposta, assim, que vinha do movimento, né, dos representantes dos trabalhadores para um bom plano de, aí poderíamos falar que era um plano de carreira efetivamente. Aí, Denise. Olá, olá, bancários, bancárias, colegas do Banrisul, eu agradeço o convite, honroso o convite, eu estou debutando nesse espaço, espero que não... Primeiro de muitos. Ah, com certeza, eu já estou gostando e espero voltar muitas vezes. Eu quero dizer, assim, primeiro que vocês usaram uma analogia muito correta, que é cheque em branco, mas só que a gente nem tem usado mais cheque, então dá para dizer que é um pix, um pix em branco, nem sei se existe isso. É passar a senha e o cartão, né, Denise? É, passar a senha e o cartão, o cartão já com a senha escritinha, assim, sabe? Manda um pix para um número qualquer, quem chegar, chegou. Quem chegar, chegou. Mas, fazendo essa brincadeira, descontraindo um pouco, quero dizer para vocês que esse realmente é uma preocupação muito grande, desde que nós vimos, embora, vimos essa proposta, embora ainda esteja sob análise, a primeira análise que se fez, até um pouco superficial, mas já dá para a gente saber que esse não é um plano de carreira, esse é um plano de funções. E ele é um plano de funções, nem é para todas as funções, ele privilegia algumas, em detrimento de outras. Então, ele é um plano que não dialoga com o Banrisul, não dialoga com o Banco Público. A gente nem vai dizer que é melhor ou pior, não é isso. Ele é diferente. Todos nós sabemos e todos nós queremos e almejamos e trabalhamos para que os bancários façam carreira em qualquer banco. Mas um banco público, quem se imagina? Que começa e tem uma carreira ao longo de 30 anos. Então, tem que ter o desenvolvimento da carreira. E desenvolvimento de carreira não é só cargo, gente. É também cargo, mas não é só. Tem que levar em consideração, principalmente, o tempo que o colega ou a colega vai ficar desenvolvendo um certo fazer, que se chama uma função. Não é porque não é comissionado e não tem cargo que ele não merece ascensão na carreira. Então, a gente tem que também levar em consideração o acúmulo, que tem fazendo uma função, desempenhando uma função por muitos anos. Então, tem excelência naquilo que se faz. Tem que levar em consideração, no mínimo, isso aí. E esse banco, desculpa, e esse plano não faz. A gente já teve outras experiências importantíssimas e ricas no qual se discutia plano de carreira. Importante para os empregados e importante para a empresa também. Toda empresa tem que ter. É assim, as relações entre capital, trabalho ou entre os funcionários, elas ficam muito melhores, menos assimétricas, mais democráticas. E quem não quer isso para a melhoria do ambiente de trabalho? É muito, mega importante que se tenha... Para o trabalhador ter uma perspectiva também. Completamente. Perspectiva, tem que ter perspectiva desde que você entra, até que você sai. Às vezes, não é só dizer que é um salário, um interstício. Não, tem que levar em consideração a perspectiva, a perspectiva de crescimento, e até mesmo de acúmulo, e até mesmo para que, durante a sua trajetória, consiga-se saber para qual é o lado que ele tem mais envergadura, que ele goste mais, que ele esteja mais apto a fazer, que seja mais importante. Então, levar em consideração o acúmulo que tem, natural, ou que estudou, enfim, isso também faz parte de um planejamento de carreira. Tem que ter. Um empregado tem que ter planejamento de carreira. E não vemos isso. Não, e a perspectiva de futuro da própria instituição também. Porque a gente olha para o que a gente teve acesso até agora, desse PCFS, e a gente está enxergando uma série de possibilidades de novos passivos sendo criados, mais passivos sendo criados no Banrisul, o que ameaça mais ainda o futuro da empresa. O que, depois não adianta vir reclamar que o sindicato vai quebrar o banco. Adoram esse discurso. Gestão atrás gestão. Ficam criando uma fábrica de passivos, prejudicando os trabalhadores. Aí, quando a gente vai cobrar, ah, o sindicato é malvado. Não é. É a gestão que está fazendo o troço mal feito, atravessado, de qualquer jeito. Depois a gente discute as possibilidades de interesses por trás.